Oi meninos! Então, hoje o vídeo vai ser pra mostrar alguns assinhos de pelúcia que são os que eu mais gosto. Então, eu tenho esse aqui, que o nome dela vem aqui embaixo, na etiqueta dela, ó. Tem aqui, não vai ter problema também, mas tá escrito que o nome dela é safari. O olhinho dela, ó, bem bonitinho, as patinhas são bem simples. Mas o nome do dela eu já souberto, que é a safari. Então, o nome dela eu não sei falar, mas eu acho que é o lixo, que é alguma coisa assim. Então, aqui tá ficando assim, eu também, não acho, e esse aqui foi o primeiro que eu venho. Aí, eu tenho a ovo, a ovo, a sovelhinha, e a outra força, a tina, a moringa, ó, que linda, igualzinho do lixo, tá? Espera aí, gente, eu tô esquecendo, eu vou demorar mais. Então, eu tô gostando de dormir, ó, però, tem um ovo, ó, de um ovo, ó, de um ovo, ó, de um ovo. Eu acho que é tão lindo, ó. Ó, ó, assim, tá aqui dentro do nosso app, também. E aí, a última, né, lá, só que eu acho, né, ok. Eu acho ela tão lindo, que é a lixo curta. Olha, a lente, mas, super fin, então, eu vou deixá-la aqui. Mas, assim, deixa eu me ver as aulas do cara. eles são mais de uns 30 reais, cada um e eles tem um, que eu vou mostrar aqui pra vocês você arruma ele bonitinho você mexe ele, balança, olha como ele fica tem um dos que tem o cabelo em cima, você arruma ele lindo e mexe ele e fica tudo bem, isso também, gente, e na próxima vez eu vou mostrar a minha caixa de tistagem e a minha caixa de tistagem até o próximo vídeo então pessoal, beijinhos até o próximo vídeo curta, comenta, comenta e se inscreva aqui no nosso canal até o próximo vídeo